A expectativa é realizar mais de 7.500 exames por mês, 6.000 de raio-x e 1.500 tomografias computadorizadas. O Centro de Bioimagem do Hospital Menandro de Farias atende pelo SUS. Além do atendimento para quem está internado, esses equipamentos possibilitarão também fazer a consulta para um público aqui de Lauro de Freitas que não esteja internado, mas que precise fazer uma tomografia, que precise fazer um exame. Moradores de Lauro de Freitas e região metropolitana não precisam mais se deslocar para a capital para fazer exames. A gente cansou de ir para o HGE, Roberto Santos e até o Hospital de Irmã Dulce também. Tendo aqui agora ajuda bastante, muito bom o pessoal, isso vai ajudar muito. O aparelho de tomografia de 16 canais é a principal novidade. A máquina reduz a radiação sem alterar a qualidade da imagem. Resultado até 50% mais rápido com imagens em três dimensões, além de exames vasculares. Com isso nós teremos uma maior eficiência no diagnóstico, permitindo realizar exames que antes não eram realizados aqui, como angiografias por tomografia, agilizando o período de internação, evitando exames invasivos, como angiografias invasivas, que eram realizadas quando não se tinha as tomografias com 16 detectores, e também permitindo a maior resolutividade e menor tempo de internação. A inovação é resultado da parceria público-privada. A gente tem hoje 11 unidades no parque da gente de bioimagem dos hospitais estaduais. A gente com isso consegue ter uma agilidade muito grande no atendimento aos pacientes, que mais precisam, que são os pacientes do SUS.